Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais videozinhos pra vocês, dessa vez eu vou aqui de Survivor, vou aqui com a Claudetinha, tá bom? Nesse vídeo eu trouxe duas partidas, tá bom? Duas partidas super boas, super tensas, com chases super muito boas, a segunda partida tá sensacional, aquela partida vocês vão rir, vocês vão rir tanto, que meu Deus, eu fui editar essa partida, meu Deus do céu mano, que bagulho engraçado que foi aquilo, foi tenso pra caramba também, foi uma mistura de coisas, foi sensacional aquela partida, a primeira também foi muito boa, foram chases super tensos também, foram dois excelentes killers, e eu tô com essa build, que é a buildzinha padrão que eu uso de Survivor, tá bom? É buildzinha que ela é boa pra chase, é, às vezes eu troco ali o Dead Hard pelo Fringe Burst e tal, mas ultimamente eu tenho usado mais o Dead Hard, esses dias aí eu tenho usado mais o Dead Hard, é, mas eu intercalo entre os dois, até prefiro um pouco mais o Fringe Burst, mas agora eu tô dando mais diferencial, eu tô usando o Dead Hard ali, essa build consiste no Resilience, que eu faço tudo 9% mais rápido quando eu tô machucado, pulando janela, atirando alguém do gancho, rilar alguém, é, sabotando, um gancho, essas coisas assim, eu faço tudo mais rápido quando eu tô machucado, aqui eu vou com a adrenalina, quando o quinto gerador é ligado, eu tenho um boost de velocidade de 5 segundos, de 150%, eu ainda curo um estado de vida, então se eu estiver machucado, eu fico totalmente curado, se eu estiver no chão, eu levanto do chão, então esse break é excelente pra eu poder fugir no final da partida, se o que ele estiver me seguindo e tal, eu estiver machucado, o cara liga o meu gerador e eu saio voando, então é muito bom, esse break é muito satisfatório, quando funciona é uma delícia, aqui eu vou com o Dead Hard, que é um perk de exaustão, quando eu uso ele eu fico 40 segundos exausto, e é o seguinte, eu dou um boostzinho pra frente, ele serve pra eu poder chegar em uma janela, chegar um pallet, fugir da porrada do kill, essas coisas assim, então esse break é excelente em chase, pra eu conseguir, às vezes eu posso ter feito alguma coisa errada, esse break me ajuda a recuperar isso, 90% das vezes ele vai funcionar, tá ligado? E aqui eu vou com o Erwin, que pra mim é o melhor break disparado, porque eu consigo correr em volta de loopings com ele, porque quando eu tô machucado eu não gemo, então o cara não vai conseguir me ouvir nadinha, então tipo, eu posso surpreender o killer fazendo isso, correndo em volta de loopings e tal, fazendo algo inesperado, que ele não vai ter ideia de onde eu tô, até quando eu for salvagando a lanterna, ficar escondido e o cara não me ouvir, é bem interessante, mano. E aqui eu vou com a lanterninha verde, tá bom? A lanterna verde pra, mano, tá ligado, né, velho? É muito bom usar a lanterna, salvar os caras, o cara, o cara, o cara, o cara, porque eles pegam lá, tu acertam o timing direitinho pra salvar o cara do colo, é sensacional essa sensação, e eu vou usar a lanterninha porque não tem como não usar, é muito divertido, de verdade, com as baterias pra poder durar mais tempo, né? Lembrando, gente, que hoje tem livezinha, é a volta das lives, tá bom? Finalmente, mano, tive problemas com a internet, acabou que eu não consegui fazer live, essa semana eu acabei me dedicando 100% aqui ao canal, mas sábado, hoje, vai voltar as lives, tá bom? Vou fazer uma livezinha por volta das 8 e 10 horas, conto com a prensa de todo mundo lá, vai ser muito legal, a gente vai jogar um deadzinho, jogar de killer, de survival, interagir lá com o chat, então conto com a prensa de todo mundo, não faço lives aqui no YouTube, tá bom? Então tá no primeiro link na descrição aí o link da livezinha, tá bom? Quem quiser dar um follow lá, ver a livezinha, vai ser por volta das 8 e 10 horas, fechou, mano? Conto com a prensa de todo mundo, é nóis, velho. Então é isso, gente! Bora pras partidas! Ok, bora lá! Que travada foi essa, velho? Meu Deus! Ai, mano, olha o mapa que me cai, cara. Eu falhei, mano. Ai, ninguém merece, velho. Tá, já tô ouvindo o killer já, só que eu não tô vendo. Isso é um grande problema, eu tô ouvindo o killer, mas não consegui vê-lo, eu vou subir aqui, vou tentar ver se isso, mano. Não, não vai, velho. Não, tem que subir mais um pouquinho, peraí aqui. É um Legion! What? Pior que ele vai vir em mim agora. Tenho certeza que ele tá em mim. Tenho certeza, cadê? Ele tá vindo em mim, mano? Da onde que ele tá vindo? Tá ali, tá ali, tá ali. Tá, ele não chegaria a tempo não, então tá tranquilo. Vou correr pra cá. Ele vai dar a volta por aqui. Ui! Ok. Agora eu vou correr pra aquela pallet. Ah, tá, aqui, tem uma pallet aqui. Se eu chego, chego sim, brincando, tranquilo. Ok. Agora eu vou correr pra cá, porque ele vai achar que eu vou ficar ali. Nossa, se bem que eu não sei se tem pallet aqui. Ah, tem. Tá, ele conseguiu me bater, beleza. Ok, beleza, tranquilo. Tá, fechou. Vou dar a volta por aqui, velho. Ok, agora eu vou campar a pallet aqui, senão eu vou morrer. Perfeito. Dead hard, god, god perk, mano. God perk, perfeita, velho. Sem defeitos. Não tenho do que reclamar dessa perk, mano. Ok, essas paz aqui são bem unsafe, velho. Eu tenho que tomar muito cuidado aqui. Ainda mais que minha tela tá bem escura, velho. Pra saber que ele ia fazer isso. É óbvio que eu sempre faço isso nos meus vídeos. Beleza, tamo com resiliência. Agora vamos correr pra check. Vamos pular a janela aqui. Sabia que ele ia baitar. Era óbvio, ele joga igualzinho a mim. Eu faria a mesma coisa que ele. É, agora eu vou ter que gastar check, senão eu vou cair. Prefiro gastar check do que cair, velho. No momento, se eu consigo segurar ele muito. Pegar uma distância muito grande dele. Pra conseguir uma tease muito boa. Só bora. Espero que ele continue em mim. Se ele continuar em mim, vai ser very nice. Porque ele tem outra pallet, velho. Bora, é isso. O bagulho é gastar pallet aqui mesmo. Eu poderia tentar dar outra volta na check. Mas vamos saber o que ele ia fazer, tá ligado? Então. Beleza, cega ele aqui. Tranquilo. Pera a boca, olha pra cá. Só que eu não sei se tem pallet aqui. Aqui não tem pallet, velho. Só que ali tem uma two-wall, tá ligado? Dá pra aproveitar ele. Só der a volta por aqui e correr pra cá. Ele vai, ele vai, ele não vai dar a volta. Eu sabia. NÃO! Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Sabe que um Chile... Ok, velho. Eu sou uma lenda, mano. Tá garantido. Eu sou uma lenda. Não tem como, velho. Não tem como me defender, mano. Eu sou uma lenda, velho. Não tenho o que falar, mano. Meu Deus. Vamos fazer gerador aqui, vai. Ó, amiguinho. Fica ali. Fica ali no gerador. Vai, vai, vai. Isso. Eu vou relar a mina. Vou salvar a mina. Achei que ele poderia estar na outra. Só que ele pegou ela. Bom ele ficar no gerador que é mais um, né, velho. Aquela teaser que eu fiz no início, eu gastei uma palha boa. Tipo, eu gastei a cheque, né, velho. Só que a compensação, pô, foram três geradores, tá ligado? Então foi, valeu. Espero que ele não tenha me visto, tá? Ele não me viu, não. Tranquilo. Só bora. Só bora, amiguinho. Só bora, amiguinho. Beleza. Só bora aqui. Tava com o Dying Light. Ele precisa enganchar a gente, que não sou eu. Não sei nem porque ele ficou tanto tempo meu. Eu só caí porque eu taquei a palha errada, tipo... Sei lá, só eu taquei errado. Eu achei que eu tava mais pra frente, eu tava mais pra trás. Aí eu apertei o espaço igual uma lenda, velho. Mas aqui, a vida tem dessa, né? Vamos relagerar aqui mesmo. É um Legion, mas como a gente tá tudo perto aqui. Então tá mais tranquilo. Ainda mais que eu sou o Dying Light, eu faço tudo 33% mais rápido. Porque ele só deixa a lera dos caras. E eu não deixo, porque eu sou obsessão, tá ligado? A obsessão faz tudo mais rápido. Bom, não era pra gente ter se separado não, na real. Eu vou ficar com essa Fang e vamos correr no gerador, velho. Só bora. Ela tá com caixinha ainda? Ô bagulhinho OP, filho. Ô bagulhinho OP, mano. Só vem, Fangzinha. Vou voar, gerador, se liga, mano. Beleza, o bagulho voa, né? Você viram? Um segundo, já foi, gerador. Praticamente isso. Quase que eu não cortei o vídeo. Tão rápido que foi esse bagulho, filho. Caralho, tá. Ele tá com o cara ali ainda. Seria uma pena se eu salvasse ela na lanterna ainda, né? Será que ele vai me procurar aqui? Não, não tem como. Ele olhou pra parede. Ele vai ter corrido, sei lá, alguma coisa, tá ligado? É, o foda é que ele vai bater nela. Ele vai querer vir em mim, velho. Tentar correr o mais longe possível. Porque ele vai vir em mim, velho. Não tem como, mano. Eita, não. Eu tava brincando. Só era brinques, velho. Era brinques, mano. Calma aí, velho. Tá, ele deu a volta. Pode crer, pode crer. Só bora, velho. Tá, ele deu a volta. Ok. Não, tudo aí, não. Sei lá, né? Bora ali, João. Ih, eu já gastei as paletes de tudo, né, velho? Ih, tá aqui eu vou morrer, mano. Aqui eu estou morto. Não, nossa, eu tô exausto. Olha isso. Eu tô exausto, velho. É por isso que eu não usei esse perk, mano. É por isso que eu não usei esse perk, velho. Eu usei essa pemba, mano. O cara me pegou no meio do Dead Air. Ah, eu tô exausto, velho. Ok. Eu vou bloquear ele. Ah, ele me atravessou. Sério mesmo? Ok. Mete o pé, filha. Mete o pé. Nossa, eu fui bem infantil ali. Eu não precisava ter querido dar o window tech nele, tá ligado? Ele pular e eu dar a volta. Eu só podia ter corrido reto pra essa jungle gym, tá ligado? Nossa, ok. A vida tem, né? Só vamos achar os caras pra eles me enrelarem e daí eu não caio mais, tá ligado? O último gerador já vai ser feito. Eu tenho... Ah, eu tenho adrenalina. Pera aí, eu tenho que me remendar aqui o mais rápido possível, velho. Porque eu tenho adrenalina, mano. Então é bom eu me remendar rapidão, velho. Beleza. A mina já morre ali, mano. A mina já morre. Eu preciso achar o gerador que eles estão pra... Ah, eles estão aqui, ó. Beleza. Só bora, mano. Eu tenho que ajudar eles aqui e GG, velho. Pera, ela só. Cadê o cara, então? Ele deve estar em outro gerador, talvez? É, até que é bom ele estar em outro gerador. Mas provavelmente a gente vai acabar aqui. Ele não vai chegar aqui a tempo, não. Mas não sei também. Ok. É, não chega a tempo, velho. Muito bom. Só que eu não precisava tomar desse hit, né, velho? Agora ferrou pra mim, mano. Ferrou pra eu, velho. GG pra mim, mano. GG pra mim, velho. Oi, Bill. Tudo bom? Eu não vou ficar Night Wall. Eu quero ficar em algum outro palet, mano. Só que eu não tenho palet aqui, velho. Eu sou uma lenda, mano. Ele achou o bio ali, pode crer. Eu consegui fugir da Chase, tá vendo? Porque eu não podia estar machucado, velho. Eu tomei o hit ali, mas não era pra ter tomado. Era pra usar o dead ride só pelo meme, tá ligado? E aí, depois... É, eu saía correndo com a adrenalina e ele não conseguia me bater. Só que ele... Acionou o tempo certinho e é complicado a vida. Ah, não deu tempo, velho. Que triste, mano. Tá, eu vou meter o pé então pra lá, filho. Só bora, amiguinha. Só bora, amiguinha. Espero que ela tenha aberto. Abre essa pemba. Abre essa pemba. Ah, ele tá batendo com o bagulho. Então nem vale a pena. Eu vou salvar o cara, velho. Eu vou salvar o cara, mano. Só bora. Só bora, amiguinha. Eu vou te salvar, tá achando o quê? Que eu vou deixar tu pra trás? Não vou. Eu não sou doido. Ok, só que eu preciso que você seja bagulhado. Ah, droga. Ok, bora lá. Bora lá, velho. O mapinha aqui é do... Onde? Esse mapa aqui é horrível pra... Deixa eu passar, amiguinha. Opa, obrigado, querida. Espero que não seja um Killer Stealth, mano. Porque a gente tá num lugar meio crítico na situação aqui. Com um Ghostface e um Mire. Vai vindo ali, bum, do nada assim na minha cara. É, filho. Vai brincando. Ó, ó. Spear! Spear, mano. Spear é complicado. Ainda bem que eu tô com Iron Will, velho. Ainda bem, meus amigos. Ela tá na mina lá. Bom, não usou o Face por enquanto. Vou voltar no gerador e vou ficar aqui, mano. Ela vai tomar um hit agora. Beleza. Ela foi pra uma Dead Zone. Quer dizer, todo lugar nesse mapa é Dead Zone. É impressionante. Todo lugar nesse mapa é só um Dead Zone, velho. Tentar salvar ela, que ela vai cair agora. Não, 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 não. 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 Será que ela vai vir em mim? Não. Não, vai vir em mim não. Tranquilo. Bora, bora. Só bora, só bora. Espero que nem se não caia tão rápido agora, velho. Só não cai não, amiguinha. Aqui não vai dar pra salvar de novo, não. Quer dizer, de repente vai dar. Agora ela vai olhar pro bagulho. Ah, aqui não dava, não. Ela veio bem pra parede, certinho, velho. Quase que deu, mas não deu. Triste vida. Talvez do outro lado desce, mas bem talvez mesmo. Tinha que ter que ficar no gerador, que agora ela vai conseguir, talvez, dar o chutão aqui. Ela tinha pop, velho. Que bosta, mano. Eu imaginei que ela fosse ter, mas não esperava, velho. Eu falei, eu falei, ah, talvez ela tenha, velho. Opa! Deu bom, deu bom, deu bom. Se usa essa palha, velho. Aqui, ela achou que eu ia pular de volta. Pode crer, velho. Aqui, eu não posso ficar aqui de jeito nenhum, velho. Não. Droga, velho. Eu queria muito baitar ela pra tentar sair daqui, tá ligado? Tomando o hit ali, ó, ia acabar morrendo, velho. Tá, ela não chegou a usar o apoio. Eu achei que ela tinha usado, pode crer. Tá, era muito pra eu ter acabado aquele gerador e tomado o hit e acabado, tá ligado? Era muito pra eu ter feito isso, mas ok. Tentar acabar agora, vai. Espero que ela não venha aqui, mano. Tá, o cara caiu ali. Eu não vou nem tentar, velho. Prefiro acabar o gerador, velho. É mais importante do que salvar aquele cara no momento. Só bora, greatão. Senão ela vai dar outro pop aqui, velho. Aí, ferrou. Agora eu vou ficar aqui, né? Corre pra caralho, filho. Corre pra caralho. É, ela tá ali. Ela tá com uma toraduza, inclusive. Ok, eu não vou ficar ali na parte, né? Porque ela é uma spirit, nós não é bobão. Ok. Tá, dá a volta por aqui. Pular ali. Beleza. Ok, ela quer dar a volta por aqui. Pode ir... Ainda bem que eu consegui ouvir ela, velho. Tá louco. Eu não quero que ela... Eu quero que ela quebre o paris. Porque aquele paris ali, ele é ruimzinho mesmo. Tá, ela não quis quebrar. Tá, ela não quebrou. Ela cegou. Eu consegui cegar ela. Ela não conseguiu vir em mim. Quer dizer, agora ela veio, né? Mas eu consegui pegar uma distância maior dela, tá ligado? Sempre olhando pra ela pra ver se ela vai usar o phase ou não. Ó. Não, ela não vai fazer ideia onde eu tô. Porque a lógica... É que minha pampa é pipa. Não! Uh! Vai, janela! Uh! Uh! Dead Hard God! Dead Hard God! Sabora, meu amiguinho! Meu Deus do céu, burro! Ela não tá usando o poder. Tá, não. Tá, não. Tá, não. Desculpa, gente. Desculpa! Cadê ela? Tá ali, tá ali, tá ali. Tá. Vai correr pra ali, beleza. Vamos correr pra cá. Guardar essa cheque, filho. Tá, será que ela vai vir em mim? Ó, tranquilo. Bora! Dead Hard God, mano. Me rila aí, amiguinha. Tô precisando de um rio aqui. Com todo o respeito. Espero que ela não tenha Narcissus Colling. Geralmente não tem, né? Mas vai saber. Ai, meu Deus. Olhando a riscada... Ela ouviu, mano. Ela ouviu, mano. Ela ouviu, mano. Tá pra pular. Vou meter o pé daqui e vou correr pra aquela... Pra aquela pallet. Se der essa pallet, velho. Tudo que eu preciso é dessa pallet. Não! Fiquei que eu vou pular. Yep! Nossa! Ai, caralho! Tá, eu preciso sair daqui. Ela vai usar o poder agora. Ela tá usando o poder, não tá? Ah, não. Tá, não. Tranquilo. Bora. Bora. Amiguinha, eu preciso de rio de novo. Rila aí! Meu Deus. Eu não rio de novo não, né? Eu não tinha sido rilado, velho. Verdade. Ela tinha ido em mim lá. Pode crer, velho. Chase perfeita. Meu Deus do céu, mano. Ainda bem que ela não reparou que eu tava ali naquela hora. Senão eu tinha tomado, velho. Porque ela piscou bem na hora, velho. Aí ela piscou e apareceu na minha cara. Só que ela não chegou a reparar. Eu pulei rápido, não. Que resiliência e deu bom, velho. Ok, amiguinho. Mais um gerador pronto. Beleza. Fiz gerador pra falar que eu não sou tão inútil assim, né? Tô só um pouquinho inútil, mas não tanto. O cara tá pra cá. Esse gerador tá avançadão também. Pode crer. Tá, se ela cair eu vou tentar salvar na lanterna. Vamos ver. Bora vir. Bora vir, meu irmão. Tá numa Djangoji. Só que é uma Djangoji, né? Bom, não é mais. Acho que acabou de quebrar uma paret, velho. É linda. Não vem aqui não, amiguinha. Oits. Não, não vem aqui não. Tranquilo, bora. Ela nem está nem machucada. Não, acho que ela tá machucada assim, né? Acho que ela tá machucada, velho. Não sei, eu vou seguir ela. Eu não lembro se ela tá machucada ou não. Eu não reparei. É, ela tá machucada assim, velho. Ai! Ai! Que isso? Meu Deus do céu, mu! Meu amigo! Agora ela vai pegar, não vai ter jeito. Tá, 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 tá. Dá tempo, dá tempo. Uh! Na today, na, na, na today, na, 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 na. Na today, na, 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 today, na, na, na. Carai! Só bora, mano. É só os caras fazerem aquele gerador lá agora. E eu fazer isso aqui GG, mano. Só vai, só vai. Espero que eles saibam que tem gerador lá sendo feito, velho. Que vai pra outra toa, tá ligado? Beleza, amiguinho. Cadê a porta? As portas tão bem longe desse gerador aqui. Ok. Será que ela tá em alguém? Eu não faço ideia. Ela pode ter noede também. Vai saber, né? Mó carinha. Mó che... Vocês tão assistindo esse cheiro de noede? Não, não tem não. Tá tranquilo. Haha. Eu vou abrir essa porta aqui então. E aí eu tento salvar o cara lá, porque eu não... Bom, ela não pegou ele ainda. Tá, agora ela pegou. Tá, vamos abrir essa pampa aqui então. E a gente vai ver o que ela vai fazer. Se ela vai enganchar o cara aonde. Se vai ser perto de porta. Vamos ver, velho. Vamos salvar aquele pembo. Não tem noede, então tá mais tranquilo. Só bora. Beleza, enganchou ele. Não sei se ela me viu no barbecue, se ela vai vir aqui. I have no idea, man. Have no idea. Vem aqui não, miguinha. Derrubou outra pessoa? Meu amigo. Que cara... Ué, ela deu catch. Nossa, derrubou o cara no portão, tá. Pelo menos o cara foi salvo, tá. Preciso correr lá. E deixar um portão ali 99 que é importante, né, velho. O que o cara tá fazendo no portão? Ah, tem Bloody Warden. Bloody Warden faz to... Não, não tem Bloody Warden. Não tem Bloody Warden. Bom, ela pegou o cara agora, né. Pera, quem é? Não foi o cara que abriu. Ela me viu, velho. Ela viu meu rastro. Meu Deus do céu. Pera aqui quietinho. Não tem uma... sem palavras ela não me viu agachadinho ali ela não me viu ela não me viu agachadinho ali não tô acreditando mano muito bom gente espero de verdade Tóxico WP, man Nunca mais te assisto na outra vez Ai, cara É muito bom Espero realmente Que vocês tenham gostado desse vídeo Fiquei emocionado por que era você Olha o Spiels falando Eu vou a nice man, GG Tinha que ter usado mais Mas faz parte WP Espero realmente que vocês tenham gostado desse video Foi duas partidas excelentes A primeira eu morri, mas foi uma partida excelente também E essa aqui, sem palavras, foi épico Espero realmente que vocês tenham gostado desse video Fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Deixar um comentário E se inscreve no canal se não for inscrito Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I Feeling that I'm lost